Essa aqui é uma partida patrocinada do meu mano, I Not Carry, que ele patrocinou a última partida de Vatu, que vocês viram, então ele mandou de novo pra gente fazer, mano, com jogadinho falível, e com o deckzinho que ele falou, velho, cadê, deixa eu só ver que eu tô com um cheio de deck aqui, que eu tô testando, aqui, redução de dano na emboscada, mais ida, tem esse que dá pra gente fazer, esse aqui, Eles vão tentar, mano, aqui esse deck mesmo, rapaziada, tem que fazer Gronos 5, 4, 3, 2, 1, eu tenho uma agu maior famosa e vai te dar uma cobrada mano lá no vídeo você é bairro também mano eu sou não velho eu sou criado eu vou focar na direita eu vou focar o suporte faltou 8 faltou me ajudar nem no dano tá batendo embaixo ali ah tá eu matava pro Kratos ele ficou fure aí o dread aí não tem como vou ter que finalizar um dread eu to lascado mano Kratos low vamo mate Kratos esperando cair também oh meu Deus eu fico direto nele boa tomar muito cuidado com o dread velho tomar muito cuidado com o dread mano vai muito rápido pra boostar pela descreve tá ligado 1 de vida ficou graça mano, cadê o topo de me dar um suizinho todo Olha o ponto Olha o pavão 1 de vida velho Ah mano a bateria do meu fone vai acabar velho Aí é foda Agora morreu, pô Zep, deixaram tu no ponto pô O tanque fica no ponto lá, deixei o suporte não Não, mas eu não vi que eu tava com essa porra filho De arpão Por que você não está? Rolivem eles da sua dor Você já está morto, sua luz Na minha mão, eu estou aqui Eu estou aqui Por isso que vocês me ajudem no dano velho, os caras estão sempre full Estou tentando bater, mas os caras estão atingindo toda hora Eu tenho que jogar mais vindo do que o filho Eu tenho que jogar mais vindo do que o filho Eu tenho que jogar mais vindo do que o filho Até cães estão, meu deus do céu Eu fiz para merecer isso Obrigado pelo que o filho O compi deles está muito chato para jogar contra Muito chato velho Você não pode matar uma shadow O boneco não morre O boneco não morre Eu consideration Dread low aqui Dread low aqui Dread low, dread low, não tirei a atire Não, não, foi com jeito Eu tirei o soup, mano Vai dele, vai dele Vai dele É ele aí Em cima, em cima, em cima E aí que tem um cão me atirando E aí 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 15 segundos Ajudar a bater não né E aí 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 Ah tá de brincadeira velho Que eu mirei Ah mano, aí tá de brincadeira Na moral O Boga gastou todos os dash aí Ah, eu fiz aqui quase Caraca Mano, eu dei minha ult Minha ult passou pelo lado Eu não tava mirando velho, que isso Que bizarro Obrigado Ah não, meu fone acabou a bateria rapaziada Tá me chutando já Porque ele fica falando Toda hora velho, eu não consigo ouvir o jogo Tá ligado Deixa eu ver o que eu faço aqui mano Esperar fechar a Cronos mesmo E resíduo Eu vou dar uma certa Eu acolhava Você se juntou em nós Eu acolhava Eu acolhava Eu acolhava Você tá me ajudando Eu acolhava E vai dar um de vida aqui, não? Um de vida aqui, não é? Um de vida aqui, não é? Sem sup, mano. Deus é mais. 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 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voar até voa, né? Matei. Voa, velho. Nossa, tem muita dano no Poga voando. Que isso? Mano, Furia morre, velho. Mano, tá jogando, velho. Joga jogado aqui, tá? O Kratos toma um cheiro e sai voado, velho. Mano, o Burst no Koga tá muito alto. Ele fica usando a garra e não consegue usar o TP do M2, tá ligado? Será que posição de armadura? Dá pra ganhar, mano. Dá, dá que é. Oi? A proteção arcana, será que defende o bagulho do Dredge? Ah, o arpão dele? Defende. Defende, defende. Defende, defende. Defende. É pro Koga também, velho. Não, mas as garra do Koga não é esse item, não. É arma primária do Koga. É refúgio normal. A garra dele. É, é. É, é. 5, 4, 3, 2, 1. É, lá tem muito boneco que bate com o skill, então é até de boa. Releve-os quando eles pagam. É apenas um Plystor. Está funcionando. O que é isso? 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 Tem de repró이다. Um devido aquele cara tem no direito. Cuidado. Eu deixei um de vida nele. Não dá, mano, eu estou sempre solo lá na frente. Que isso. Não tem pressão nenhuma junto com o meu. Ch comer em Gallos. Boas ped nutrições. eu não tenta pegar eu peguei e eu tinha perdido é a não mas caiu jogando sozinho lá na frente não vai ter jogo e aqui não era turva de uma aqui o pique não era turva de velho mas é o que tem então e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá só lei busa essas bombinhas muito brabo velho ai e aí e aí e aí e aí e aí eu vou nas causas vacas virou o personagem a segunda manga Você se lembra da lua Coisa desse Resi 3 também Quebre o escudo dele Ta vindo ai O Neco vira outro velho Com... Com Pronos 3 Que ele tava tudo Você deve morrer Eu já estou pronto Nossa, da onde veio esse dano? Ah, foi do arpão Tomei mil de dano pro arpão 30 segundos permanecer O inimigo matou 15 segundos permanecer 9 8 5 4 2 1 1 3 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 8 8 10 9 10 11 11 12 11 12 12 A Vengeance não é! Eu não vou morrer! Eu tirei o Foga já! Enfim de double kill! Mano, por que esse Foga não morre cara? Mano, tirei, tirei Foga, tirei FURIA, que isso! Eu não queria lutar mano, mas por que esse Fernando não morreu cara? Trova de... Trova de backline funciona não, velho. Não mesmo. Mano, tirei Foga e fura de novo. Foga não. Não é possível. Não é possível, velho. É, faltou off, velho. Faltou off, chefe. Faltou off, mano. Eu estou fraco. Infelizmente. Tentei pra caralho, velho. Eu joguei solo, mano, esse jogo inteiro, tá ligado? Pra fazer kill. E mesmo fazendo, não mudou nada, tá ligado? Que triste, mano. Mas foi jogão, velho. Tem como se sente, mano. Embaçado, velho. Torval de suporte não funciona, mano. Jogão, rapaziada. Torval de faze o dele. Só porque ficou positivo. Só que se tivesse mais avanço, mano. A gente conseguia, tá ligado? Eu mataria... Se parar, eu mataria até mais e morreria menos, mano. Vou lá falar alguma coisa de ponto� se sentado. Já se tivesse maisto PayPal. Ei. Imagine um encar sage de exempel Anh Jaquilho,